Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Rosados e estou em mais um vídeo para ajudar você muito mais longe. Hoje eu quero falar sobre você se tornar um solucionador de problemas. Eu estou lendo um livro chamado Profissional em Comum. Calma aí que eu vou pegá-lo para você ver. Opa, voltei. Aqui, esse livro aqui, Profissional em Comum, muito bom. Tiveram a oportunidade de ler. Nesse livro do Profissional em Comum, uma das coisas que ele fala é que para você se tornar um profissional em comum, você tem que ser um solucionador de problemas. E esse é o ponto chave que eu quero falar com vocês. Você não tem como se tornar um grande profissional se você não desenvolver a habilidade de solucionar problemas. Muitas vezes eu vejo profissionais reclamando de solucionar problemas. Reclamando tem muitos problemas. O fato é, se você foi contratado pela empresa, se você exerce algum cargo de liderança, uma das suas funções, um dos seus trabalhos é resolver problemas. É criar ações, é criar soluções para esses problemas. Entender causa raiz, entender de onde vem esse problema e traçar uma solução. Então você precisa se tornar um solucionador de problemas, seja como for. Você precisa desenvolver a sua habilidade criativa, inclusive, de dar soluções para cada um dos problemas que acontecem no dia a dia. Existem diversas técnicas hoje, como diagrama de shikawa, árvore de solução de problemas, diagrama de causa e efeito, que é o shikawa, ferramentas como plano de ação para você traçar como resolver isso e tal. Existem outras ferramentas, também conhecidas como femeia, e outras ferramentas que a gente tem aqui mesmo dentro da consultoria que a gente utiliza, para você poder entender como é que é o problema, ir lá na causa raiz e traçar uma ação para solucionar. Mas o fato é, você precisa tentar olhar normalmente os problemas de várias óticas. Então quando você for e alguém te der um problema, você normalmente, quando se torna um bom solucionador de problemas, você faz uma resposta de bate-pronto. Então a pessoa dá um problema e você fala, não, resolve assim, ó, pá! Só que normalmente quando você dá essa resposta de bate-pronto, ela é boa porque você resolve rápido, porém era bom você ir de segunda. Então toda vez que alguém te tacar um problema, tenta enxergar outras óticas que normalmente a sua solução vai ser o problema está acontecendo por causa de alguém. E de vez em quando, e muitas das vezes, o problema está acontecendo por causa de algo, por causa de um processo mal definido, por um processo que não funciona de maneira eficiente. Então tenta chegar na causa raiz e tenta olhar por outros ângulos que não só normalmente o ângulo de pessoas. Ou seja, algo não funciona por causa de alguém. Algo não funciona por causa de uma pessoa. E muitas das vezes algo não funciona porque um processo não está bem definido ou que um processo está errado. Ou porque não tem algum recurso para que a pessoa possa realizar aquela atividade da melhor maneira possível. Então antes de você dar uma solução de bate-pronto, tenta ir de segunda. E a solução para ir de segunda é tentar olhar, tentar chegar na causa daquele problema, olhando ele por vários ângulos e não só pelo ângulo que você faz de bate-pronto. tenta olhar as coisas por vários ângulos e tenta chegar na causa do problema. Então normalmente eu falo assim, poxa, nossa venda caiu. Isso é uma consequência. Existe uma causa para a venda ter caído. Por que que caiu? Existem ferramentas, por exemplo, como a técnica dos cinco porquês, que eu já falei inclusive de alguns vídeos meus, que exatamente ensina como você pode ir perguntando por quê, por quê, por quê, e até tentar chegar lá na causa raiz. O ponto é você ter que chegar na causa, senão você não resolve o problema realmente. A gente vive dando solução para problemas, mas não consegue efetivamente resolver o problema, porque a gente não vai na causa raiz. Então você precisa agora ir na causa raiz. Então para você ir na causa raiz, tenta olhar por outros ângulos, tenta dar mais de um caminho, mais de uma solução para o mesmo problema. Isso vai fazer com que você seja obrigado a olhar por vários ângulos. Isso vai fazer com que a tua solução se torne mais assertiva. Torne-se um grande solução dos outros problemas, que você vai fazer com que o seu negócio cresça de forma extraordinária. Um forte abraço e nos encontramos amanhã no próximo episódio.